É uma escolha que eles precisam fazer avaliando a reação do filho, a idade do filho, a possibilidade de ele e a mãe da criança e a própria criança terem um sono reparador para enfrentar com muita energia. O dia seguinte, uma criança de 4 anos dá trabalho pra caramba, né? Corre pra lá, corre pra cá, explorando o mundo. Então é isso que eles têm que pensar e a escolha daí, feita, ela precisa ser honrada, né? Se ele tem dúvidas, eu diria que então ele não está tão satisfeito com a escolha. Então é bom dialogar com a mãe do filho, com a esposa dele, pra que a escolha seja conjunta e firme dos dois. Mande pra cá sua pergunta, tire sua dúvida com a Roseli. O nosso imenso é os filhos, arroba bandnewsfm.com.br Assina aqui e aqui. Ó, reunião em Miami, Londres, terça que vem. Pode me vir passagem, hotel e chip. Chip? Qual deles? Pra um destino é um, pra outro é outro, qual chip? Ai, 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 me faz pergunta difícil, Roseli. Dá pra ligar do exterior sem levar chip ou se preocupar com custos? Claro que dá. Com soluções como os passaportes, claro, empresas, você fala no mundo inteiro como se estivesse no Brasil. Ligue pra 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br barra empresas. Claro, sua empresa merece o novo. Os índices de assaltos não param de crescer. Se você não tem seguro no seu carro ou moto, preste atenção nesse recado. Na Suhai Seguradora, o preço do seguro de furto e roubo com assistência 24 horas chega a custar até 80% mais barato que o seguro completo. E mais, ele aceita o seu carro ou moto de qualquer marca, ano ou modelo. Peça já uma cotação Suhai para o seu corretor. Se não tiver, solicite um no site www.surraiseguradora.com Suhai Se Soletra, S-U-H-A-I. Suhai Seguradora, especialista em cuidar do que é seu. Trocamos o tédio de domingo à noite pela panela de pressão. Masterchef agora em novo dia e horário. Domingo, 8 da noite, na tela da Band. Sabe aquela tristezinha de acabou o fim de... Pronto, evaporou. Você ouviu Band News no meio do dia. Agora, na tribuna Band News FM. Voz com Michelle Boron. E aí Simbora mais um Voz na Rádio, ao vivo, uma em ponto aqui na tribuna Band News FM 101.7. Hoje, dia 3 de abril, abriu, abriu mais um trimestre aí, 25% do ano já foi. Aqui no estúdio comigo, Elcio Brasileiro. Boa tarde. E Guinho de Melo de volta hoje. E aí, pessoal, beleza? Bom, nos últimos programas, quem vem acompanhando a gente aí, por coincidência, de verdade mesmo, não foi planejada, a gente não planejou essa série, foi mais do que coincidência, acho que sintonia, a gente falou muito de projetos de impacto, de iniciativa pessoal, principalmente. Nossos últimos convidados eram exemplos de gente que está tentando mudar o mundo ali, a própria realidade, cada um na sua área, na moda, na agricultura, no comércio. E a nossa convidada de hoje está seguindo essa mesma linha, ela segue essa mesma linha. E também, de novo, por coincidência, sintonia aí dos temas. Ela é uma dedicada a buscar soluções para transformar a realidade da cidade, a realidade das pessoas. Mas, diferente dos outros, ela faz isso a partir de uma grande empresa de família, que de Fortaleza é bem tradicional. É isso mesmo, Tiziana Rolim? Apresentei direito? É isso. Boa tarde a todos os ouvintes. A gente veio aqui hoje trocar um pouco a figurinha nesse tema mesmo, de como a gente pode ganhar dinheiro e mudar o mundo ao mesmo tempo. E vou abrir meu coração para vocês, a partir do meu propósito, do que eu me conectei, do que eu vim para fazer nesse mundo. Bom, já que você falou aí do seu propósito, Tiziana, acho que a gente não dá para negar, assim, que foi criada uma desconfiança. Acho que até um pouco saudável, assim, de uma grande parcela das pessoas com o meio corporativo, com as grandes empresas. Principalmente quando uma empresa, diz assim, que está fazendo, entre aspas, uma boa ação. E aquela desconfiança, assim, se não é marketing, o que é que tem por trás daquilo ali. Mas no seu caso, as coisas começaram diferente. Esse desejo de fazer as coisas diferentes. Você é a primeira mulher a assumir uma posição ali dentro da empresa da família. E esse teu desejo de mudar, de fazer as coisas diferentes, veio de uma descoberta pessoal, de um despertar pessoal. É isso mesmo? É isso. Na verdade, eu sempre fui uma inquieta, uma entusiasta e uma sonhadora, mas também realizadora. Porque sonhar é importante, mas realizar é que vai fazer a diferença mesmo. Então, realmente, eu sempre quis trabalhar, não pelo dinheiro, mas sim pela consequência que o trabalho e o serviço gera. A gente viu até um vídeo essa semana, rodando aí pelo WhatsApp, de que você não deve dizer para os seus filhos que você está indo trabalhar para ter dinheiro. E aí eu fiz um exercício e perguntei aos meus dois filhos. Eu tenho uma de dois, ela não soube responder, obviamente, mas os outros dois, sim. Que tem nove e onze anos. E o Marco de nove, quando eu perguntei, filho, você acha que a mamãe trabalha para quê? Ele falou, para mudar o mundo. E a de onze disse, para ajudar pessoas. Eu digo, ah, então está tudo certo. A mensagem está indo direitinho. Pelo menos ali já no seu microcosmo, ela está indo direitinho. É, porque as crianças, elas aprendem o que vivenciam, né? Então, tem uma história engraçada também, que um amiguinho perguntou, Beatriz, tua mãe trabalha com o quê? Ela fala, ela planta árvores, ela constrói praças, ela constrói a casa de pessoas pobres. Ela faz ações nas comunidades, ela limpa praça. Aí o Marco falou, e constrói prédio, né, Beatriz? Ah, é mesmo, também, ela constrói prédio. É uma frase que eu gosto de usar bastante, que é a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Sim, com certeza. Bom, esse é o norte aqui da conversa com a Tiziana Rolim hoje. A gente está ao vivo, como sempre, no nosso Facebook. Somos Voz Oficial, Voz do Pronome VOS. Tem cobertura também no nosso Instagram. Esse é o Norte do Papo. Quem quiser participar, manda pergunta aí pra gente. A gente vai só pra nossa primeira rodada de notícias aqui com a Carla Moura. Fala, Carlinha. Agora uma hora e quatro minutos. Muito boa tarde a todos vocês sintonizados na tribuna Band News FM. Membros do Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte voltam a se reunir no dia 13 de maio para votar uma proposta de regimento interno. Ontem, o colegiado, composto por representantes das refais e entidades de diversos setores e categorias profissionais, foi instalado. O Codecom, dentre outras atribuições, deve elaborar uma proposta de reforma tributária. E entre os dias 15 e 18 de abril, Fortaleza recebe a Campanha Nacional da Voz. O evento promove conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde vocal. Para esta 21ª edição, o slogan é Afine a sua voz, cuide da sua saúde. Seu Caminho Devem durar, então, 15 dias as obras de pavimentação na Avenida Eduardo Girão, no trecho entre a Avenida dos Expedicionários e a Rua Joaquim do Mar. O período de chuvas tem agravado a situação do acúmulo de águas por ali, em buracos, causando, então, atrasos no trânsito e também prejuízo aos motoristas. Agora uma hora e seis minutos. Você está ouvindo Voz, na Band News FM. Bom, de volta, falei das nossas redes sociais aqui, mas tem o WhatsApp aqui da tribuna também, nosso WhatsApp, quem quiser mandar pergunta aí para a Tiziana, mandar alô para a gente, é o 981543814. A gente está acompanhando tudo em tempo real aqui, pode mandar pergunta para a gente. Vai, Alcina. Você falou no começo que a gente, talvez por coincidência, eu trouxe pessoas aqui que estão focadas em negócios de impacto social e talvez não seja coincidência, talvez seja uma admiração nossa, mas talvez eu acho que a gente quer trazer pessoas que impactem de alguma forma, seja com a cultura ou como for, né? Então isso aí acho que vai ser a nossa regra, eu acho, até mais do que coincidência. Você falou aqui em propósito, é uma palavra da moda. A Tiziana, eu vejo que ela se envolve com vários propósitos ao mesmo tempo. É um só, mas tem vários que eu meio. Isso, pronto. Seja em causa espiritual, seja em causa até política, seja em causa ligada à educação e tal. Queria saber como é que é esse furacão. Aí você já meio que matou a charada, tudo faz parte do plano só. Fala sobre isso, por favor. Em relação ao tema, né, a gente está falando de coincidências, eu costumo dizer que existem sincronicidades e que existe um fluxo divino. Então, eu digo que Deus tem um propósito único para o mundo, para a humanidade, que na minha crença, não estou falando que é a única verdade, é o que eu acredito, é despertar o amor, né? Em todos os seres e em todos os lugares. E aí, ele manda a gente, cada qual no seu lugar, para ser instrumento para fazer isso. Então, assim, eu sinto que a gente está num momento que ou a gente desperta, ou a gente acorda, ou a gente vai se extinguir enquanto espécie. Então, quando eu digo, quando vocês falam que coincidência esse tema está vindo várias vezes, para mim é a força divina que está atuando aqui nessa terra, colocando cada um de nós e todas as pessoas que estão envolvidas com isso, tipo num ímã, que estão se atraindo para unir e com o fim de fazer esse amor despertar. E eu sinto que cada pessoa que se conecta com o seu propósito, ela cria esse ímã que chama o outro que está conectado com o seu propósito, entende? Então, por isso que é tão importante você descobrir o seu propósito, ter um trabalho de autoconhecimento, né? Para que você saiba para que você nasceu, o que você veio fazer nesse mundo, né? E aí, sim, eu tenho trilhado um caminho, né? Gosto muito da frase do Gandhi que fala, eu sou a mudança que quero ver no mundo. Então, é muito fácil a gente só opinar, apontar o dedo para o outro, cobrar do outro, mas quando, na verdade, a gente tem que dar o exemplo, né? Então, tudo que eu faço, eu faço porque acredito, eu faço motivada pelo meu coração, mas também com a intenção de inspirar pessoas. Porque um passarinho só, né? Já faz um pouco de verão, como diz a Priscila do Mundo Meu, o Mundo Andorinha só já faz um pouco de verão. Imagina um monte junta, né? Aí a gente pode sim mudar o mundo. Nossa, a gente estava falando disso, eu acho que é muito da frequência, né? A gente está vibrando em determinada frequência. A sintonia, é. Atraindo. Atrai as pessoas que vibram na mesma frequência. E você falando desse seu início, junto ao grupo, né? O grupo familiar. Eu queria saber de ti, que primeiramente é um marco, quando você fala que você é a primeira mulher a estar ocupando determinado cargo dentro dessa instituição. Eu queria saber como é que, se você enxerga uma mudança de como vibrava essa entidade, né? A partir de antes que você chegou e depois que você chegou, se teve algum tipo de... Se era muito diferente a forma de pensar ou não com a sua. Se era tão... Eu sinto alguém que tem uma questão espiritual muito forte aí, quase norteando. Não sei se eu posso dizer isso, que te norteia. A partir do momento que alguém chega aqui falando algo assim, Olha, a gente quer despertar o amor, é algo bem para além do tátil, né? Do palpável. Então, era bem diferente o grupo Serrolinho? Como é que é assim? Conta um pouquinho para a gente. Primeiro, assim, hoje é isso mesmo que você está trazendo, né? A espiritualidade me norteia, mas na época não. Eu era totalmente dormente. Digamos assim, eu não estava me esforçando para acordar. Eu tinha 17 anos, na verdade. Passei no vestibular, queria trabalhar e meu pai ficou... Ali, não, você tem que estudar por um tempo primeiro e tal. E aí, depois de uns seis meses, eu disse, eu vou trabalhar. Quero trabalhar com você. E aí, ele falou que, assim... Na verdade, eu não fui a primeira mulher a trabalhar na empresa. Eu fui a primeira da família, digamos assim, né? Claro que tinha outros funcionários mulheres. Sim, sim. Mas nós somos... A minha avó... Meu avô faleceu, né? Eu tinha três anos. Clóvis Rolim. E aí, são quatro irmãos. Meu pai é um deles, que é o Pio Rodrigues. E nós somos doze netos. E são seis homens e seis mulheres. Então, a conclusão que eles chegaram, né? Com todo respeito a eles, foi que vamos colocar os homens para trabalhar aqui. E as mulheres não viriam. Porque não acharam que ia caber os doze. Então, a seleção natural foi essa, né? E quando ele me disse isso, eu falei... Tá, tudo bem. O que eu vou fazer? Respeito, né? Mas, a primeira coisa que eu fiz foi... Eu vou trabalhar para o concorrente. E vocês vão se arrepender. Genial, genial. Mas, acabei não trabalhando para o concorrente. Fui fazer bijuteria, vender em feira. Fui, tipo, não quero mais mesada. Dei, tipo, uma revoltada, sabe? E aí, o Fernandinho Gugel, que é meu amigo, abriu uma corretora de seguros. E eu fui trabalhar com ele. E eu fui vender seguros. E eu me formei em três anos, porque eu fiz oito cadeiras ao mesmo tempo, por um ano e meio. Não porque eu era muito estudiosa. É porque eu queria me livrar da faculdade mesmo. Eu queria terminar logo a administração. Então, eu estudava de 7h15 às 11h e pouco. A B e C D, aquele horário da Unifor, né? Ia direto para o trabalho, almoçava, trabalhava, voltava para o A B e C D, noite. Chegava em casa às 11h da noite, né? Passei um tempo assim. Tive uma crise de estresse, óbvio. Mas, assim, eu sempre norteei minha vida em muito trabalho. Em muita conquista, em correr atrás. E aí, a gente também... Eu tive um outro negócio com a minha mãe, a minha irmã, que chamava Casa Rosa. E, a partir daí, os tios mesmo, a família, disse... Bem, eu acho que a gente pode rever aquele conceito. E aí, me convidaram para trabalhar. Pelo exemplo, de novo, né? É, pelo exemplo. Porque eles viram o que você está fazendo. Então, eu costumo dizer que eu não estou hoje no Grupo Serrolim, porque eu sou filha do dono. Entende? Sim. Foi uma conquista mesmo, né? Nesse período, também fiz uma pós-graduação pelo IBMEC, em gestão de negócios. Trabalhava muito, me formei, enfim. E eu conquistei esse espaço, né? Um espaço numa área super difícil, que é na construção civil, que, dependente da serrolingaria ter pouca mulher, o mercado inteiro tinha pouca mulher. Numa área comercial, que era pouca mulher. Os corretores eram todos homens. Eu tinha 21 anos de idade e pesava 45 quilos. Então, tipo, uma menininha, né? E aí, eu precisei, né? Galgar meu espaço e mostrar que eu estava ali por competência. E não porque eu estava ocupando um cargo, porque era filha do dono, entende? Então, nos primeiros dois anos foi mais difícil. Mas aí, depois, tudo foi se acalmando e as pessoas foram respeitando. E eu fui também compreendendo mais como é que funcionava esse mercado, né? E hoje, eu acho que a empresa tem metade mulher e metade homem. Estamos quase igual. Acho legal você falar isso aí. Talvez seja até um pouco cansativo em algum momento para você. Você tem que explicar que você não tem uma posição de privilégio. Acho que até quem está ouvindo a gente fala assim, ah, essa mulher aí com esse papo todo espiritualizado. Ela é de família rica daqui. Isso aí é muito fácil. Mas eu acho que você está mostrando uma outra coisa, que é o que a gente tenta trazer aqui no Voz também, que é abordar a trajetória, que podia ser exatamente o contrário, né, Edicena? Os homens da sua família ali, num outro contexto cultural, não colocaram as mulheres para trabalhar. E você, sentindo-se privilegiada naquele momento, também podia ter escolhido não fazer nada. Sim. E aí, acho que... Isso mesmo foi uma opção para mim, não fazer nada. É isso. Porque acho que tem essa mudança do paradigma aí também, de você mostrar a trajetória e não ter que se explicar. Como eu falei, tem aquele preconceito, aquela resistência com o mundo corporativo da maioria das pessoas, de quem está de fora. De novo, tem uma desconfiança saudável. É bom que a gente tenha. Mas tem as histórias bacanas, também as histórias legais. Não dá para generalizar em campo nenhum, né? E você é um exemplo desse aqui. E acho, desculpa, assim, acho interessante porque você falou assim, eu não precisaria fazer nada, porque era como se já tivesse desenhado, né, todo aquele trajeto que ia ser. Os homens iriam para a empresa, as mulheres iam fazer outro tipo de coisa, ou cuidar da casa, enfim, não sei como é que era. Então, eu não precisaria fazer nada para garantir... O dia que abre seus próprios negócios, mas não dentro da empresa. Não dentro da empresa, né? Como aconteceu também com minhas primas, por exemplo. Mas eu não... A priori, você não precisaria fazer, ter todo esse esforço para ir até onde você queria. E aí, depois, você está dentro de um universo onde você escolhe fazer algo, porque você quer conseguir aquilo. E depois disso, você pensa em fazer algo, não mais para você, mas agora começar isso, impactar outras pessoas. Eu acho muito interessante como são tantos desdobramentos que a gente pode ter num caminho que nem de longe é o mais fácil. É, então, é super importante você trazer isso, porque quando eu falei que eu não estava no caminho espiritual naquela época, a minha motivação de trabalhar sempre foi servir, sempre foi ajudar as pessoas, sempre foi fazer diferença. Mas naquele contexto, eu entrei também, por conta de todo esse desafio, num formato muito masculinizado, sabe? Hoje eu consigo falar isso, que a gente precisa ter o equilíbrio do masculino e do feminino dentro de cada um de nós, né? Isso tem nada a ver com homossexualidade. Tem a ver com ser integral mesmo. E aí, eu fui para um extremo masculino, sabe? Hoje eu reconheço isso. Na época, não. Então, era meio rolo compressor mesmo, sabe? Saia assim... Que agressiva. É, assim, nunca fui... Nunca destratei ninguém, nunca fui mal educada, nunca fui mais assim... Eu usava essa minha masculinidade muito na ação, sabe? E... Eu comecei a ver que aquilo estava me prejudicando quando eu comecei no meu caminho espiritual, né? Então, eu precisei equilibrar o masculino e o feminino. Eu vi que o meu feminino estava, tipo, coitado, derrotado, né? Precisando de cuidado. Precisando de cuidar mesmo. Porque o feminino, ele é flexível, ele é água, né? Ele é maleável, ele é mais tranquilo. E o masculino, ele é mais rígido, mais ação, mais fogo, né? E aí, eu estava nessa vibe muito, sabe? Muito fogo. E eu precisei acalmar um pouco a mente, acalmar um pouco o coração e tentar equilibrar esse masculino com o feminino. E quando eu falo isso, eu não falo assim, ah, porque as mulheres precisam dos lugares, aquela ponta feminista de que mulher é melhor do que homem. Não estou falando disso. Estou falando de um equilíbrio emocional mesmo entre o masculino e o feminino. Porque eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Porque se tem uma mulher que ela está em desequilíbrio com o seu feminino, por exemplo, eu, há 10 anos atrás, há 6 anos atrás, no meu caso, assumi um cargo de poder e você está esperando, ah, mas ela é mulher, ela vai fazer assim. E eu estou com o meu feminino lá embaixo, eu não vou agir como você espera. Porque é o meu masculino que está atuando, entende? Então, não é só a mulher no poder. Como é que está essa mulher? Como é que está essa mulher por dentro? Ela está fazendo isso motivada por uma vingança aos homens? Ou ela está fazendo isso motivada pelo coração do feminino sagrado? Que é muito mais poderoso do que qualquer coisa. Entende? Isso é super importante. Bom, a gente vai para o intervalo agora, mas aqui o assunto vai da psicologia para a espiritualidade, para os novos negócios, para o empoderamento. Mas, assim, principalmente, o que eu gosto de bater aqui é a pauta positiva, viu, Tiziana? Que eu acho que você fala aí da condição emocional e psicológica que a gente tem. A gente teve essa conversa na redação ontem, vou até voltar falando disso, das coisas que a gente está consumindo, que a gente precisa de pauta positiva, a gente precisa de exemplo positivo, da gente se alimentar bem, inclusive das informações, se alimentar bem de informações, de exemplo, inclusive essa resistência. Acho que muita gente está ouvindo agora, ah, Tiziana, da Serrolin, quanto será que ela pagou por essa entrevista? É, as pessoas estão movidas por esse... E não é. Você pagou alguma coisa para estar aqui, Tiziana? Não, é a história da Tiziana. É porque existem outras moedas de troca, não é só o dinheiro. Exato. Exato. Não é só moedas de troca no mundo. E aí, no próximo bloco, a gente vai falar, inclusive, Serrolin Engenharia, muita gente conhece, o que é que a Tiziana está fazendo aí, que impacta na cidade de outras formas. A gente volta já já. O Papo com Voz, volta já. Tribuna, Band News FM, Fortaleza. O Larra Clete tem almoço saudável em promoção de segunda a sexta com suco grátis. Larra Clete, rua Vilebal do Aguiar, 352 Cocó. Você sabia que estacionar no aeroporto de Fortaleza, pertinho do embarque, é mais barato que ir de táxi ou aplicativos? Na Paribem, você conta com área VIP com estacionamento coberto, segurança 24 horas e preços promocionais para compra online. A partir de R$ 10,00 por dia no pacote de sete dias. Acesse paribem.com.br e economize mais de 70% nas compras online. Acesse o site paribem.com.br Paribem, um novo conceito de estacionamento. A Empória do Pão está de casa nova. Inauguramos uma unidade na Avenida Rui Barbosa, 947, esquina com a Costa Barros. Agora ficou ainda mais fácil deixar o seu dia a dia mais feliz com todo o sabor e qualidade que vocês já conhecem. Funcionamos todos os dias, inclusive nos feriados, das 6 às 21 horas. Oferecemos self-service completo e buffet de massas feitas na hora, de segunda a sábado para o almoço. Peça também pelo iFood. A Empória do Pão está de casa nova. Jardins de Molié Residence. Conforto, exclusividade. Convívio com a natureza e o privilégio de estar perto de tudo o que define qualidade de vida. Pronto para morar no melhor do cocó. Três suítes, gabinete e lavabo. Deliciosa varanda gourmet. Três vagas na garagem. E completa área de lazer. Visite o decorado na Rua Andrade Portado 1179. Informações. 987523714. RB Construções. E shampoo participações. Siga-nos no Instagram. RB Construções. Bande News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta, Voz na Rádio, com Tiziana Rolim. Mas vamos lá para outra rodadinha de notícia com a Carla Moura. Manda, Carlinha. 1h21min. Em 20 minutos, alunos da Rede Pública de Ensino de Itarema, no litoral oeste do Ceará, têm férias antecipadas por causa das chuvas. O decreto com a medida foi assinado ontem pelo prefeito da cidade, após reunião com diretores, coordenadores e professores. Com as precipitações registradas nos últimos dias, a malha viária do município ficou totalmente comprometida e impossibilitou a chegada de 80% dos alunos às unidades de ensino. O recesso está previsto para durar até 3 de maio. Uma organização criminosa voltada ao comércio ilegal de madeira é investigada no Ceará e em mais cinco estados do país. Mais cedo, a Polícia Federal deflagrou a operação com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e também prisões preventivas e temporárias. 46 no total. Foi publicado hoje o decreto oficial sobre a regulamentação para operadoras de micromobilidade para os serviços de compartilhamento de bicicletas e patinetes elétricos em Fortaleza. O modelo que vai ser adotado consiste em utilizar os meios de transporte sem a necessidade de estações para retirada e também devolução pelos usuários. A regulamentação vai permitir o credenciamento aberto das empresas dentro do período de 12 meses. Seu caminho. Seu caminho. Informação rapidinha aqui de trânsito para dizer que tem lentidão na Avenida Domingos Olímpio no sentido Antônio Sales a partir do cruzamento ali com a rua Tereza Cristina. No sentido oposto, sentido Bezerra de Menezes, a lentidão na Domingos Olímpio é a partir do cruzamento com a rua Barão do Rio Branco. Agora uma hora, 23 minutos. Obrigada, Carlinha. Só mandar alô aqui já para o pessoal que está acompanhando a gente. Jéssica Campos, um beijo. Mandou um beijo para o Elcio. O rei dos alôs, de novo. Bruna Souza e Vá, um beijo para vocês. Magali Wilson, que eu vou ter que gravar um beijo aqui todo para o programa. Meus pais, que não perdem um. Bom, vamos voltar com o gancho que a gente pegou do último bloco. A gente estava na redação ontem conversando sobre pauta positiva. De como a gente se alimenta de notícia, de informação, toda hora que acabam sendo tóxicas, porque aquilo ali é excessivo. É o jornal. Você vê um acidente no jornal, aquilo já te deixa mais pesada. E você recebe no WhatsApp um vídeo com o zoom do acidente. Até séries, séries que fazem sucesso, são exaltando bandidos, violência. Exatamente. Como aquilo vai puxando a gente para baixo. E como é importante que a gente recupere bons exemplos. Porque a gente vai consumindo tanta coisa negativa que a gente vai se convencendo de que a realidade é aquilo. E a gente vai baixando a energia. E a gente tem índices hoje mundiais de depressão, por exemplo. E de suicídio, que são recordes na história da humanidade. E são gravíssimos. Então, o voz, o propósito, é esse aqui também. Trazer os bons exemplos. Contar as boas histórias da cidade. Para lembrar que a gente também é muita coisa bacana. E a gente estava falando aqui da sua história. Queria que a gente voltasse agora, então. Explicando para quem está ouvindo a gente. O que é que a Cerroli Engenharia, a partir da sua iniciativa pessoal ali. O que é que vocês pensaram? O que é que vocês fazem em prol da cidade? Desse empurrãozinho no mundo aí. De mudar o mundo, mudar a realidade. Então, antes de falar da Cerroli Engenharia, eu vou falar um pouquinho de como eu evito essas pautas densas. Então, a gente sabe que a gente não se alimenta só de comida mesmo. A gente se alimenta do que a gente escuta, do que a gente vê, do que a gente cheira, do que a gente toca, do que a gente passa no corpo. Então, assim, eu hoje estou dentro de um sistema de comunicação, mas eu preciso dizer, porque eu tenho que ser verdadeira, eu não ligo televisão. Eu só ligo para assistir um filme escolhido a dedo. Que vai me acrescentar em algo, nem sempre é de 100% positivo, mas tem alguma lição aprendida ali. Então, eu pratico yoga. Hoje de manhã eu já fiz a minha yoga. Eu faço no jardim da minha casa. Então, eu me conecto com a natureza. Eu, no carro, fico escutando. Eu vim para cá escutando o Prabhu Abedjago, que é um mantra, que é uma música belíssima, que é do Prembaba, que o significado é que o amor desperte em mim, que o amor desperte em todos os seres, em todos os lugares, que todos tenham prosperidade, sejam felizes. Então, cada coisa que a gente faz no nosso dia a dia vai formando o ser que nós somos, o que nós acreditamos, o que nós sentimos, o que nós pensamos. E eu sinto que a gente precisa ficar atento também no que a gente sente, no que a gente pensa, no que a gente fala e no que a gente faz. Você está integrado. Porque, às vezes, a gente sente uma coisa, pensa outra e fala outra completamente diferente. Então, eu convido a todos vocês que estão ouvindo a ficarem atentos a essa prática, que aparentemente é bem simples, mas a gente precisa de muita atenção para ela. Então, falando da Serrola Engenharia, existe hoje um movimento no mundo que fala de capitalismo consciente. As empresas, elas não têm consciência. As empresas, elas são seres mortos, no caso. Quem tem consciência e quem faz, quem traz essa vida para a empresa são os líderes que estão atuando nela. Então, quando a gente fala de capitalismo consciente, eu costumo dizer que são os líderes que estão expandindo a sua consciência e vendo que existe muito além do lucro. E que as empresas podem ser instrumentos para mudar o mundo. E que uma empresa, ela não é criada simplesmente para lucrar e colocar dinheiro no bolso. Eu não estou fazendo apologia à pobreza, não faria nem sentido eu fazer isso aqui diante da minha vida. Não é o meu exemplo. Eu não estou fazendo apologia à pobreza. Eu acho que a gente tem que gerar riqueza, sim. Mas a gente pode fazer isso e também gerar muito impacto positivo. Então, a Serrola Engenharia, ela é uma empresa que ela, a gente costuma dizer, que ela é uma empresa que ela não é a melhor do mundo, mas ela é a melhor para o mundo. E aí, a gente tenta fazer ações que impactem positivamente a cidade e as pessoas. E a gente tem, o nosso propósito é construir edificações edificando vidas. Então, como é que a gente vai fazer isso? Desde a alfabetização do nosso funcionário que não sabe ler e escrever, na parte da educação das pessoas, desde a alfabetização até um mestrado de um engenheiro que precise. A gente tem pessoas que fizeram mestrado com a gente, a gente bancando e apoiando. A gente tem vários programas dentro da empresa, como, por exemplo, o Mutirão do Bem, que inclusive foi case. A gente ganhou o prêmio nacional. Concorremos com 250 empresas da construção civil e ganhamos o primeiro lugar de projeto de responsabilidade social dentro da empresa. Aliás, eu preciso dizer que a Serrola Engenharia nunca ganha prêmio de maior número de vendas nem maior número de lançamentos, porque a gente também não quer ser a maior empresa, a gente quer ser a melhor empresa. A gente sempre ganha de responsabilidade social, de sustentabilidade, de tecnologia, inovação. Ou seja, prêmios que estão mostrando que a gente faz diferença. O Mutirão do Bem é o seguinte, a gente já entregou 26 casas dos nossos funcionários. A gente reforma a casa deles, porque a gente chegou à conclusão de que eles estão ali construindo as casas das outras pessoas de alto padrão. e como é que é a casa deles? Como é que eles estão morando? A gente está cobrando qualidade, prazo, um monte de coisa e como é que está a vida deles por trás disso? Porque a gente compreendia que o indivíduo, dentro da obra, a gente estava atendendo vacinação, tratamento odontológico, médico, psicólogo, jogos, filmes, interação, lazer, livros, cultura. A gente levou a orquestra sinfônica para dentro da obra. Então, assim, dentro da obra ele estava assistido. Mas e a família dele? Como é isso? Como é que acontece? E aí, isso não é sorteio, é uma seleção mesmo, porque a gente achou que era mais justo, porque vai que no sorteio ganha alguém que nem estava precisando tanto. Então, as pessoas se inscrevem, mandam fotos da sua casa, aí o RH vai fazer uma pré-seleção, a partir daí, o RH com o engenheiro, o engenheiro da empresa, vai visitar as casas e tem alguns critérios, de tipo, trabalhar no mínimo a dois anos na empresa, ter cargo de servente ou ajudante, ter pelo menos um filho, enfim, alguns critérios, e a gente vai lá visitar, escolhe a casa, e a gente vê tudo o que aquela pessoa precisa, e a gente banca essa reforma. E a gente faz isso, por isso que o nome é mutirão, porque a gente banca o material, banca o projeto, banca o vale-transporte e a refeição das pessoas, mas a gente não banca a hora da pessoa. O que a gente faz? São cinco casas por ano, aquelas cinco pessoas, elas vão se unir em mutirão para reformar a casa do colega. Para nós, não é uma diferença de pagar ou não a pessoa, é gerar a generosidade e a gentileza dentro da própria obra. E aí, o que está acontecendo? As pessoas, às vezes, nem foram sordeadas, escolhidas, ou já tiveram suas casas reformadas, nem precisariam estar ajudando e estão lá, contribuindo também. Então, essa é a corrente do bem, a gente está gerando uma corrente do bem dentro da empresa. E a gente viu casas que não tinham banheiro, casas que a mãe não podia trabalhar, porque tinha dois filhos cadeirantes de 12 anos de idade e a cadeira não passava na porta dos cômodos, da cozinha, do quarto, e a mãe tinha que levar no braço e ela lavava roupa para ajudar na renda da casa na pia da cozinha. A gente construiu num terraçozinho que ela tinha atrás uma lavanderia profissional com máquina de lavar, de secar e tudo e adaptamos a casa inteira daquela família e agora as crianças tomam banho só, comem só e tal, fazendo tudo só na cadeira. Então, assim, isso é edificar vidas, isso é mudar o mundo, isso é a vida de cada pessoa a gente está transformando, isso é um dos projetos que a gente faz. Tem um compromisso verde que a gente já plantou mais de 100 mil árvores que desde 2009... Em Fortaleza? Em Fortaleza. 100 mil árvores em Fortaleza? Sim, sim. A maioria, aliás, 20 e tantas mil no cocó, mas nós vamos plantar mais 20 mil porque é um compromisso de 40 mil árvores no cocó e o resto espalhado na cidade, né? UF, Unifor, UFC, Bosque do Bem, Praça da Lagoa do Papicu, enfim, vários locais, e agora a gente está fazendo uma parceria com a Prefeitura para plantar nas calçadas também, ciclofaixas e tal, mas o propósito é para cada metro quadrado de terreno construído, a gente vai plantar uma árvore em espaço público. Então, se o terreno tem 5 mil metros, se você passar na frente de um terreno da Serrola de Engenharia, você vai ver umas mudinhas e vai ter uma plaquinha lá. Essa obra gerou 5 mil árvores porque tem 5 mil metros quadrados de árvore e o terreno. E a gente fica cuidando lá por um ano até começar a obra e depois a gente busca o lugar, já doamos para a Selma também, para o Horto Municipal. Então, esse é um trabalho também bem diferente. A gente também faz as Praças do Bem. A Praça do Bem é, enquanto tem uma obra que não começou ainda, na verdade, ele ainda é terreno, que a gente passa um ano, um ano e meio até começar a obra, o terreno fica parado, você vê as placas com o nome da construtora. E aí, o Está Urbano, a Laura e a Aliana, as meninas, que também são um negócio de impacto social, elas podiam vir aqui no Voz também. Já participaram de Voz porque eu acho que a gente já foi. São super amigas. Então, elas criaram esse conceito de praça itinerante. E quando vieram nos apresentar, eu falei, uau, o nosso é caro. Então, vamos fazer. E aí, a gente deixa a praça, a gente já está na, já fizemos três praças para a comunidade usar. Então, a gente faz, né, tudo com o material da obra, tudo reciclável e uma praça, o material sai e vai para a outra, ou seja, é reutilizado. E é aberto ao público e você faz evento. Esse sábado, eu vou aproveitar para convidar, esse sábado vai ter o evento do Fortaleza Azul, né, porque é o mês do autismo, abriu. Vai ter lá na Praça do Bem do Estrelar, ali na Leonardo Moto, do lado do Edifício Casa Rosa. Então, isso também é uma gentileza urbana, isso também é um presente para a cidade que a gente dá, né. Enfim, fora tantas outras coisas, não sei se eu vou ter tempo para falar. Senhora, a gente, a gente vai para o intervalo agora, como o Elcio disse, o tempo aqui corre, ainda mais quando o assunto é bacana, tem bastante coisa para conversar, mas a gente volta no próximo bloco com mais Ticiana Rolim. Tem dicas, depende do Jonathan Silva, de mais exemplos de gente com negócio de impacto aqui, que a gente já abordou no Voz. E vou para o intervalo com um recado do Marco Antônio, que está acompanhando a gente pelo Instagram, mandou uma mensagem aqui principalmente para você. Pensar no coletivo e na dignidade básica do próximo é digno e verdadeiro nas palavras e nas ações da Ticiana. Obrigada. Mandou parabéns aqui ao programa também. É isso, que estamos ao vivo no Facebook, somos Voz Oficial e cobertura no Instagram. Quem quiser mandar pergunta e recado, manda aí que a gente passa aqui no programa. A gente volta já já. Tribuna, Bande News FM, Fortaleza. Frente Bande News. Onde viver bem? Seu novo lar te chama, Brisas Residência. Próximo ao Parque do Cocó, entre o Iguatemi e o Rio Mar. Cento e vinte e três metros quadrados e ampla área de lazer. Brisas Residência. A qualidade e a sofisticação que sua família sonha. Encante-se com o decorado. Rua Bento Albuquerque, 1670. Construtoraara.com.br 32656014. Olá, meu amor. Que tal comer um autêntico chorizo na parrilla hoje? E esse portunhol, Jorge? Jorge não. Jorrito. O menu del primo é assim. Conquista todo mundo. Entrada mais prato principal mais sobremesa por apenas 67 por pessoa. Aproveite. Diariamente no jantar do Cabanha del Primo. Nobre é o seu momento. Jardins Open Mall e Shopping Rio Mar. Graças, Rorrito. Muy saboroso. Elevadores Atlas Schindler. Mais de 100 anos no Brasil. Levando até você o que há de mais moderno e seguro em elevadores. Agora com o Schindler Ahead. Solução digital de monitoramento remoto. Que através de análises avançadas consegue prever possíveis falhas. permitindo a atuação preditiva e garantindo assim maior disponibilidade dos equipamentos. Entre em contato e saiba mais. 0800 055 1918. Elevadores Atlas Schindler. O que nos move é mover você. A Magis tem uma notícia exclusiva para você realizar o sonho da casa própria. La Città Parangaba. A partir de 229 mil. Apartamentos prontos para morar com dois e três quartos. Uma suíte. Lazer para a família toda. E diferenciais que fazem o La Città ser o melhor da região. Aproveite e venha morar perto de tudo. Na localização mais central da Parangaba. Vendas 39 23 1371. La Città Parangaba. Um empreendimento com a qualidade Magis. Milhões de brasileiros conectados. Ligados na rede de notícias mais ágil e completa. Antinews FM. Em 20 minutos. Tudo pode mudar. De volta com voz na rádio para o nosso terceiro bloco. Bastante participação aqui pelo WhatsApp. Vou já abrir as perguntas aqui para a Tiziana. 8154-3814. 9-8154-3814. Mas vamos voltar com a pergunta do Elcinho aqui nesse bloco. Manda, Elcio. Porque em tempo de crise que se fala tanto em crise, 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 de falta de dinheiro. Todo mundo que a gente mais ouve falar aí é em cortar custos. Tudo é cortar custos. E quando você fala em tantas ações que são incríveis, são legais, o cara pelo menos diminuindo a margem ele está, vamos dizer, se ele olhar só para Excel. Sim. E a gente falou aqui nos programas anteriores que muitas vezes, e a Michelle falou isso na abertura, que muitas vezes essas ações elas têm um outro fim, mas que ela é um fim para a manutenção do próprio processo como ele é. Ele não tem um propósito real, ele não tem uma verdade ali. O que é uma ação para gerar mais lucro no Excel e para gerar, o que é a diferença do impacto social que gere realmente outras moedas de troca, outros lucros que não são só do Excel? É. Elcio, é assim. O real motivo disso vai muito além do lucro, como eu comecei falando aqui, que as empresas, a gente acredita que empresa não nasceu só para gerar lucro. A empresa nasceu com vários propósitos, entre eles, gerar impacto positivo social, sim. Mas realmente, tem muitas pessoas que se limitam a isso. Mas ao mesmo tempo, também tem outras empresas que já estão despertando para isso e fazendo diferente. Algumas pessoas dizem assim, nossa, eu não conhecia isso tudo, vocês deviam falar mais sobre isso, vocês deviam divulgar mais esses projetos. Vocês mesmos aqui não conheciam a maioria desses projetos. Não é uma coisa que a gente dá muita visibilidade. é porque não é o propósito. O propósito é fazer. Às vezes eu brinco, a gente está fazendo, não dá tempo de falar. Não dá tempo de contar, tem que fazer. Entendeu? Então, quando você, essa pessoa que você falou, que comentou isso, ele sentiu. Eu digo sentiu porque eu estou falando a partir do meu coração e a ação é a partir do coração. Então, ele chegou no coração dele. A fala dele foi de quem sentiu o que está acontecendo. E aí, mesmo as pessoas que acham que isso tudo é uma baboseira, que a Tiziana é uma louca e que na vida empresarial isso não existe, ela está voando na maionese, porque eu escuto isso, a louca, e tudo bem. Cada um tem o seu formato. Os loucos são necessários. Isso é utopia. Eu quero ver se alguém que mudou o mundo não era utópico. Utopias são indispensáveis. Existe também uma coisa que, os clientes, eles estão percebendo isso como valor. Os clientes estão cobrando isso das empresas. Essa história de não usar mais canudo plástico, essa história de não usar mais o plástico. Os clientes estão despertando. E estão, eu posso dizer que a gente, faz isso há 10 anos atrás, mas de uns 2, 3 anos para cá, o cliente chega e diz eu quero comprar da Serrola Engenharia porque eu quero fazer parte desse movimento que vocês estão fazendo. Porque eu acredito na ação que vocês estão fazendo. então isso se torna um diferencial competitivo sim. Eu quero dizer isso para as empresas não só de construção civil, mas de todo mercado, de qualquer ramo. É importante sim e eu vou ser mais audaciosa ainda. Eu quero crer e acredito nisso piamente que hoje é diferencial, mas daqui a 10, 15 anos vai ser o básico para as empresas sobreviverem. Não vai mais existir empresa que não gera impacto positivo, que não dê um retorno para a sociedade e que o cliente não encontre valor naquilo que ela está fazendo. Isso é o que eu acredito. E eu tenho lido muito sobre isso, estudado muito sobre isso e eu estou vendo que a tendência é essa e eu estou torcendo e trabalhando para que a tendência seja essa mesmo. Uma tendência mundial, né? Isso, é uma tendência mundial. Então, assim, hoje a gente está ouvindo falar de negócios de impacto social e, assim, quando eu estou falando de ações, tem todas essas ações que a Serrola Engenharia faz, mas isso é mera responsabilidade social. Mas tem uma outra frente que é o que eu estou estudando agora, depois eu vou vir aqui falar para lançar isso com mais propriedade, mas eu vou dar um teaser aqui de uma novidade, assim, eu gosto muito da frase do Gandhi, né? Espera aí, vamos fazer aqueles programas da televisão? Segura, segura aí, vocês vão saber o que é essa surpresa. Não, é porque Tribuna Bandinhos FM em 20 minutos, tudo pode mudar, então a gente tem as nossas rodadinhas de notícias. Então segura aí a novidade que agora tem Carla Moura de novo. Manda, Carlinha. Uma hora e 41 minutos, o TRE alerta os eleitores do Estado, em especial os de Fortaleza, sobre a necessidade de realizarem o cadastro biométrico sob pena de perder o cancelamento, sob pena, perdão, de ter o cancelamento do título de eleitor e perder alguns benefícios, inclusive o do Bolsa Família. Apesar de ter iniciado o registro biométrico em 2014, a capital cearense atingiu até agora apenas 51% do total do eleitorado e tem até o mês de novembro para alcançar, no mínimo, 80% do total. A Páscoa terá neste ano a terceira alta consecutiva nas vendas do varejo. Essa é uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O aumento previsto é de 1,5% em relação ao ano passado, quando o faturamento cresceu 2%. Uma mulher de 21 anos morreu após cair de uma motocicleta nesta quarta-feira em um trecho da via expressa. A passageira estava com o marido no veículo quando, de acordo com populares, passaram por um buraco e o condutor perdeu o controle da motocicleta. Com a queda, a jovem quebrou o pescoço e morreu no local. O condutor ficou ferido, foi atendido pelo SAMU e encaminhado para um hospital. Seu caminho. Nesse momento, tem ponto de lentidão na Avenida Jovita Feitosa, sentido 13 de maio, entre as ruas Dom José Lourenço e Dom Lino. No sentido oposto, sentindo Humberto Monte, trânsito fluindo normalmente. Agora, 1h43. Você está ouvindo Voz na Band News FM. Obrigada, Carlinha. Agora sim, senhora, vamos fazer a revelação. Não, é porque eu tenho estudado muito negócios de impacto social ou ambiental. E aí, eu vejo muito pessoas que estão, tipo, trabalhando em grandes empresas com bons salários e, de repente, se conectam com o propósito de espertas, assim, não é isso que eu quero para a minha vida, eu vou pegar tudo que eu tenho e vou colocar num negócio que vai gerar impacto social. Como é o exemplo da Priscila do Mundo Meu Mundo que gerou, a empresa que gera impacto. E aí, o que acontece? Eu, estudando tudo isso, eu olhava e dizia assim, gente, 99% das pessoas que eu pesquisei são pessoas que pegam tudo que tem e colocam naquela ideia. Caraca! Não é assim? E quem pode fazer isso não está fazendo. Quem pode fazer isso com segurança, digamos assim, com margem não está fazendo. Eu falei, então, eu vou fazer. Eu vou fazer para depois eu cobrar para os outros fazerem, que é a história do que eu sou a mudança que quero ver no mundo da frase do Gandhi. Então, imagina que cada empresa no mundo, isso eu não estou criando, isso foi o Yunus, por favor, por favor, pesquise em Muhammad Yunus, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, tirou 6 milhões de pessoas da pobreza e ele chegou para o presidente da Danone e falou, eu tenho um problema, estou com muita criança, até 2 anos de idade, morrendo por desnutrição, é real esse problema lá. Eu soube que o seu iogurte é muito gostoso e é muito nutritivo. Eu quero lhe fazer uma proposta, você poderia criar uma linha de produto para eu dar para essas crianças a centavos de dólar que essas mães pobres pudessem comprar para diminuir essa mortalidade? Claro que tenho, mas eu tenho uma condição, você não pode ter lucro com isso. Ele falou, tudo bem, vamos. Ele criou um joy venture, Gramey Danone, Gramey, que é o banco dele, que foi o banco dos pobres, tem um livro que chama O Mundo Sem Pobreza, indico para todos lerem, que é dele, e aí ele criou esse negócio e eu falei, caraca, a gente pode fazer isso, entendeu? Então, o meu core business qual é? Construir. Então, você imagina, Laura e Liana de novo, com ideias brilhantes, você imagina que eu construo, continuo ganhando dinheiro, não estou fazendo apologia à pobreza de novo, vou dizer isso, continuo ganhando dinheiro com os apartamentos na Aldeota e Meirelles e tal, tudo massa, mas eu vou pegar a minha expertise, o meu dom, o meu talento e vou colocar a serviço. Tem uma frase que é do Primaba também que ele fala, né? descobrir os seus dons e talentos, se conectar com eles e colocar a serviço do amor em movimento. Então, é isso que eu estou querendo fazer. E aí, a gente está estudando internamente como é que a gente pode construir vilas sociais sem lucro para ser rolo de engenharia. Entende? é você, é você, enquanto empresa, criar um negócio que não é um negócio separado do seu, mesmo no CNPJ, é só fazer diferente sem lucro para dar acesso a pessoas que não tem, não teria condição de fazer aquilo. Você imagina que o capitalismo do jeito que está, eu sou a favor do livre mercado, para não achar outra coisa, eu sou a favor, mas o capitalismo do jeito que está, está comprovado que não vai resolver o problema da desigualdade. e eu sinto também que o problema é muito grande. A gente fica jogando para o primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, e se a gente não se unir, governo privado e terceiro setor, cada um fazendo, colocando o seu talento em movimento, a gente não vai conseguir resolver esse problema. Então, eu sinto que a gente precisa unir governo e os empresários pararem de dizer que estão só, eu estou gerando emprego, pagando imposto e o governo aqui não sabe o que fazer com esse dinheiro e que vai resolver o problema, entende? As pessoas também pararem de achar que os empresários são exploradores e não sei o que, não, o empresário está gerando riqueza, está gerando emprego sim, mas está gerando um monte de oportunidade de bens e consumos e também está lá com a faca no pescoço, diante de todas as crises que a gente está vivendo. Então, está arriscando também para poder gerar riqueza e tem o seu valor. E o governo também precisa fazer o dele, o segundo setor e o terceiro setor se unir para fazer a diferença. E eu acredito que as empresas pegando o seu core business e criando negócios acessíveis para quem não tem acesso, elas podem sim fazer a diferença no mundo, eu acredito sim que isso vai mudar o mundo, a caridade, o assistencialismo é super importante porque a cesta básica é o que vai matar a fome naquele dia, eu não estou dizendo que isso não é importante, eu só estou achando que isso não vai resolver porque ele comeu e aí depois. Então, o que eu acredito é no negócio de impacto social que também gera riqueza, mas que resolve um problema. E o negócio de impacto social, a gente, a Priscila me ensinou isso, aprendi muito com ela, viu, que é cabeça de negócio e coração social. Ou seja, você pensa como um negócio mesmo que tem que fazer conta, que tem que botar na ponta do lápis, que tem que ver custo e tal, gerir como um negócio, mas ele foi gerado com o propósito de resolver um problema. E aí, eu estou fazendo um caminho inverso que é, eu tenho um negócio que ele não foi criado para ser um negócio de impacto social, mas como é que o meu negócio pode ajudar a resolver um problema? Qual é o problema que está ligado ao meu negócio? Habitação. Então, nós estamos estudando, Cerrola Engenharia e Estado Urbano, como criar essas vilas sociais num formato onde a Cerrola Engenharia não vai ter lucro, a gente vai doar a nossa expertise, doar o nosso talento para fazer isso. Como é que isso está ecoando entre o setor produtivo, seus amigos, sequestras empresárias, como é que eles estão? Eles não sabem ainda não, não sabem agora. Não, 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 perdão, não essa noção específica, essa noção do impacto social, como é que o pessoal vê que você conversa por aí? Além de ser a louca. Onde a gente vai falar é um tema ainda muito novo, as pessoas às vezes não conseguem entender, ainda acham que fala de associação, ah, porque eu sei a edisca, não, não estou falando de edisca, eu sou conselheira da edisca, a edisca é incrível, faz um trabalho incrível, mas não estou falando da edisca, eu estou falando do estrelário, por exemplo. Ok. Que é um negócio e que o lucro vai para a edisca, certo? Perfeito. Então, a gente está precisando ainda esclarecer para as pessoas do que é que a gente está falando, do que é que se trata um negócio de impacto social, para depois perguntar, você topa entrar? Que tal você fazer uma experiência nesse sentido, sabe? E tem um desafio também que esse tema precisa entrar nas universidades, porque a Unifor agora, por exemplo, fez um curso com a Priscila, fez uma palestra com a Priscila, aí fez um curso, vai ter inclusive agora em maio outro, modelando negócios de impacto social, e agora ela vai dar aula na pós-graduação, mas precisa entrar na graduação isso, em todas as universidades de faculdade de administração, contabilidade, economia, todas, para poder dizer para esse jovem de 19 anos, de 20 anos, que não é só isso, ele não precisa só te dar para fazer concurso, ele não precisa só te dar para trabalhar não sei aonde, ele pode ser empreendedor e ele pode gerar um impacto, entende? Bom, a gente, o exemplo, Priscila, aqui no programa, Priscila, está falando da Priscila, falando da Priscila, que ela está aqui, ela está aqui com a gente. Um beijo para a Priscila, inclusive. Desculpa, Tisciana, o exemplo, aqui no programa, a gente já está atingindo algumas pessoas, o WhatsApp aqui tem recados muito legais, a Verusca Ribeiro, por exemplo, acabou de mandar aqui para a gente, tem uma empresa, e a Tisciana já está me dando milhões de ideias. Olha que legal, adoro. Elton Carlos, dizendo que a entrevista está maravilhosa, o Edson Gomes, diz que o projeto ganhou um fã, encantado aqui te ouvindo falar, o Marco Antônio, diz que é importante ouvir esses exemplos, porque geralmente, aquilo que a gente conversou no começo, tem muito marketing dentro das ações das empresas, e o efeito não sai do papel, Didi Alves, também mandou um, lindão, está acompanhando o programa. Enfim, vamos para o último intervalo, a gente volta para o último bloco com a Tisciana, tem pergunta do Iguim, e a gente vai dar dicas da Tisciana, que também já é de praxe, já que você se alimenta de coisas boas, é dica de leitura, dica de filme, dica de série, enfim, as dicas da Tisciana, mais dicas da Tisciana, a gente volta já já. O Papo com Voz, volta já. Tribuna, Bande News FM, Fortaleza. Frente Bande News. São muitos anos perto de você, sempre fazendo acontecer. Norma Péu. Uma história construída com dedicação, em todo canto da cidade é a melhor opção, é daqui, é da gente, a Norma Péu está no coração. Faz mais por você, a Norma Péu faz acontecer. Faz mais por você, a Norma Péu faz acontecer. Norma Péu, há mais de 40 anos fazendo acontecer. Promoção Ticket Drive Hyundai. Faça um teste drive em um Hyundai Creta ou HB20, ganhe um Vale Cinema e concorra a cinco veículos Hyundai zero quilômetro. Participe e aproveite estas ofertas. Creta Prestige Automático 2.0, o SUV compacto mais vendido do Brasil em 2018 a partir de R$ 99.490,00 a vista. E mais, HB20 Unique por apenas R$ 42.990,00 a vista. Consulte modelos e condições. No trânsito, a vida vem primeiro. Estar por perto faz toda a diferença na hora de cuidar de você. Por isso, o Upvida apresenta o novo pronto-atendimento Mário Barreto, a primeira unidade do Upvida na região sul de Fortaleza. Conte com uma estrutura moderna e pronta para acolher você e sua família na Avenida Washington Soares, próximo ao viaduto da Maestro Lisboa com atendimento das 7 às 19 horas. Porque todo investimento que o Upvida faz é para cuidar do que importa, sua saúde. Cuida bem de mim. Upvida, faz bem pra você. A Marges tem uma notícia exclusiva para você realizar o sonho da casa própria. Lá se está Parangaba, a partir de 229 mil. Apartamentos prontos para morar com 2 e 3 quartos, uma suíte, lazer para a família toda e diferenciais que fazem o Lacità ser o melhor da região. Aproveite e venha morar perto de tudo, na localização mais central da Parangaba. Vendas 39, 23, 13, 7, 1. Lacità Parangaba, um empreendimento com a qualidade de imagens. Assina aqui e aqui. Reunião em Miami, Londres, terça que vem. Pode me ver passagem, hotel, e chip. Chip? Qual deles? Para um destino é um, para outro é outro, qual chip? Me faz pergunta difícil. Dá para ligar do exterior sem levar chip ou se preocupar com custos? Claro que dá. Com soluções como os passaportes e Claro Empresas, você fala no mundo inteiro como se estivesse no Brasil. Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br barra empresas. Claro, sua empresa merece o novo. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Bom, de volta para o último bloco com o Ticiana Rolim. Muito recado ainda pelo WhatsApp. Tem muito assunto ainda. Todo mundo vai ficar com pergunta pendente aqui. O Iguinho tem uma aqui para fechar o bloco. Manda, Iguinho. Pronto. Até pegando esse gancho aí do WhatsApp, a Verusca, não é? Ela acabou de mandar esse recadinho para a gente dizendo que você, Ticiana, está inspirando a ela, não é? Isso como várias outras pessoas. e ela está cheia de ideias para a empresa dela. Acredito que para ter agora essa consciência de impacto social, talvez ambiental, não sei qual a empresa dela. Então, eu queria saber de Ticiana, que tipo de dica, que orientação, que conselho você pode dar para esse empresário que quer começar agora a enxergar isso não só como fonte de lucro, mas também de retorno. De mudança social. Isso. De gerar impacto. Então, ótima pergunta, porque realmente a gente precisa colocar em prática, sair da utopia, sair do sonho e colocar em prática. Foi isso que a gente fez. E algumas pessoas podem encontrar desafios ou enfim, ah, não, porque isso é muito difícil e tal. Empreender é difícil. Ninguém vai fazer aqui, ah, não, é tudo muito simples, está massa, vai ali, faz, não é assim. Empreender é difícil, é desafiador, digamos assim, mas o empreendedor ele também não desiste com facilidade. E quando isso está conectado com o propósito dele, ele não desiste até nunca. Entende? Então, qual é a minha dica? Você pode ler o livro chamado Propósito, do Prembaba. Você pode ler o livro Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo. E aí, a partir daí, você vai começar a se conectar com o seu propósito e ver o que é que ele atrai. O que é, às vezes, você vai mudar completamente de emprego. Ou de empresa, né? Eu estou fazendo isso, vou fazer aquilo. Prepare-se. Mas uma outra dica que eu quero dar é, tem um filme que chama Quem Se Importa? Que é um orgulho enorme, porque tem Mohamed Yunus nele e tem Joaquim do Banco Palmas, aqui do Ceará. Conjunto Palmeiras, beijo para o Joaquim, está fazendo uma mudança, né? Enfim, é um banco desses de microcrédito que está mudando muitas vidas. E lá, vem explicando como é que os negócios podem gerar impacto, né? Como é... Eu sinto que você que está me ouvindo e já teve uma ideia, se você assiste esse filme, que eu não sei se está no Netflix, com certeza no YouTube tem, você vai expandir muito mais sua consciência e suas ideias vão aflorar muito mais, né? Tem um outro livro que se chama do Mohamed Yunus, O Mundo Sem Pobreza e o Criando Negócios de Impacto Social, que é do Yunus, né? Que também é muito legal, inclusive, dar passo a passo de como você se conectar com isso e como você colocar em prática. E tem também o livro que eu estou lendo agora, nesse momento, que é o da Gisele Bintin. Gente, por favor, leiam esse livro que chama Aprendizados. Eu lendo e eu disse assim, meu Deus, eu poderia assinar esse livro e dizer que era meu, entendeu? Então, ela fez um trabalho de autoconhecimento, se conectou com propósito e quando a gente se conecta com propósito, a gente vai para o mundo num fluxo divino aberto, que é o que a gente falou aqui no começo. Pode confiar nisso, acredita nisso, que faz diferença. E a maior dica que eu posso dar é vai naquilo que tu acredita, vai naquilo que te move, vai naquilo que te incomoda. Ai, meu Deus, isso me incomoda muito. Eu choro quando eu passo, eu vejo esse problema que a criança está fora da escola. Então, eu vou criar um negócio que possa incluir as crianças na escola, ou que melhora a educação. Chama para ti a responsabilidade, né? Exatamente. A gente precisa fazer autorresponsabilidade. E como eu, em vez de ficar botando a culpa no governo, como eu posso ser a mudança, como eu posso ser... instrumento para gerar e impactar nessa mudança. Acho que a gente deve ser, né? Sim. Com certeza. A gente fala muito de direitos, a gente tem que lembrar dos deveres também. Sim. E eu acho que uma dica importante aí, eu vendo você falar, eu acho que muita gente às vezes deixa de fazer as coisas por medo de julgamento alheio, de parecer piegas. Deixa pra lá. Você fala de espiritualidade, você fala de Deus, você fala de propósito, sem medo de alguém falar... Por exemplo, seus amigos do mundo corporativo e falar, Luciana, deixa de ser idiota. Eu já sou a louca, tudo bem. É isso, então sem medo de julgamento, seja você, se você está desperto, não se deixa adormecer de novo, como você disse, pelos não despertos. E tem uma frase que meu pai diz pra gente, que é assim, que muita gente convidou ele pra política e ele falou, eu prefiro, nesse momento, nessa vida, ficar com um mandato que é compulsório, que é o mandato de cidadão brasileiro. Então, nesse mandato, a gente pode fazer muita coisa. Então, eu convido a vocês a fazerem autorresponsabilidade, encarar esse mandato de cidadão brasileiro como uma coisa real e se empoderar dele e ser instrumento dessa mudança. Maravilha. Bom, a Verusca, a Verusca está mesmo bem ligada, ela está até perguntando aqui, perdi o nome de um dos livros, Verusca, fica tranquila quem está ouvindo a gente também, porque todas essas dicas que a Tiziana deu aqui de leitura e de filme, eles viram conteúdo extra no nosso Instagram, arroba somosvozoficial, V do pronome, VOS, tem as dicas da Tiziana lá. A gente vai ficando por aqui, Tiziana, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo, estou sempre à disposição para falar desse tema que eu amo e que me move. E já esperou um monte de gente. Com certeza. Quarta-feira, a gente está de volta com mais convidado massa aqui no Voz, com a gente toda quarta, uma da tarde. Até lá e um abração para todo mundo. Você ouviu Voz da Band News FM. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Duas a Dois desta quarta-feira. Hoje é dia 3 de abril de 2019. Eu, Gabriela Mayer, vou te acompanhar pelas próximas duas horas junto com ele, Sandro Badaró. Muito boa tarde, Gabi. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Nesta quarta-feira, duas a dois de hoje, vai falar, entre outros assuntos, claro, olhos voltados para Brasília, acompanhando a sessão com a presença do ministro Paulo Guedes, mas também vamos falar, por exemplo, da nova regra do WhatsApp. Já te colocaram em um grupo que você não queria, Gabi?